Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de dezembro de 2024. Eu estou indo ali para a Praça do Almada, hoje a Julia vai fazer uma apresentação. Hoje é o dia que começa o Natal aqui na Póvoa de Varzim, onde são acesas as luzes de Natal. Normalmente sempre é um evento que junta bastante gente e hoje eu vou acompanhar ali e vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que é a abertura do Natal aqui na Póvoa de Varzim. Estou caminhando aqui perto de casa, estou passando em frente ao colégio essa de Queiroz, que é bem pertinho de casa. Essa rua é muito bacana, vocês podem ver que ela já não tem mais quase folhas, né? Resultado do outono ou do final do outono agora. Tem uma outra rua ali que ela é muito arborizada também, que eu vou mostrar para vocês agora. Porque ela também já está ficando com muito poucas folhas. Mas cada estação tem as coisas boas e ruins e agora o inverno é para curtir esse friozinho e tomar sopa, tomar vinho. É um negócio muito bacana que a gente pode aproveitar quando está aqui na Póvoa de Varzim. Olha aqui essa rua. Daqui a uns dias já não vai mais ter nenhuma folha nessas árvores e aí é inverno de verdade. Hoje não está muito frio, eu acho que deve estar uns 11 graus agora. A noite ficou um pouquinho mais frio, chega a estar 8, 9 graus. Mas durante o dia chega a ter 15 graus. Uma temperatura razoável. Eu considero que uma temperatura agradável. Valeu meu povo. Vamos lá. Acho que é uma capela. Lá tem um hospital, a emergência. E para cá é a avenida que eles fizeram. Eles abriram toda essa avenida e fizeram com que ela se transformasse em um estacionamento subterrâneo. Então aqui não plantaram árvores por causa da questão de ter aqui um estacionamento subterrâneo. E as raízes iriam prejudicar a construção dela. Então só tem arbustos. A vegetação aqui não é tão profunda. Não é com raízes tão profundas. Vamos ver. Então vamos ver a abertura do Natal aqui na Póvoa de Varzim. Estou chegando aqui agora na Praça do Almada. Olha a quantidade de pessoas que já tem aqui. Estou chegando aqui na Póvoa de Varzim. Em nome do município, um feliz e santo Natal para todos. Uma felicidade para as nossas crianças e que façamos desta época a época da alegria, a época da felicidade, a época em que todos estamos e partilhamos esta nossa maneira de ser e de viver em comum. E por isso despeço-me de vocês e desejo-vos a todos, mais uma vez, um feliz e santo Natal. Viva a Póvoa de Varzim! Viva a Póvoa de Varzim! Seis, cinco, quatro, três, dois, um feliz Natal para o Póvoa de Varzim! Música 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 Então, agora a Póvoa de Varzim está oficialmente com as luzes de Natal acesas. A Dília participou lá na apresentação. Na verdade, a escola que ela dança, que é a dança de boxe. E agora a Póvoa está toda iluminada, assim, ó. Música 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 Antes de começar a apresentação, estava chovendo um pouquinho, mas ainda bem que parou de chover. Só que mesmo assim, o palco estava um pouco molhado. A Dília me falou que estava um pouco escorregadinho o palco. Música Minha colega foi fazer uma aranha sem mão ou uma roda sem mão. Não, foi uma aranha. E o joelho dela bateu aqui e aí ela mordeu forte e acabou sangrando a lateral da língua. Espirrou sangrando todo mundo? Um pouco. Música Música É impressionante o quanto uma atividade dessas, ela mexe com a cidade. Estava tudo muito parado até essa semana, as luzes começaram a ser colocadas. E hoje, quando acenderam as luzes, parece que virou uma chave aqui e parece que o Natal realmente começou aqui na Póvoa de Varzim. E eu acho que a partir de agora vai ficar bem legal a vibe aqui da cidade em relação à questão do próprio Natal. Pelo que disseram ali, tem uma programação bem extensa que vai até 17 de janeiro. Eu e a Júlia agora vamos procurar um lugar para comer alguma coisa. E foi isso. Assim que foram as luzes de Natal acesas aqui em primeiro dia de dezembro, aqui na Póvoa de Varzim. Música 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 Música